Coralove Minha sacadada é uma estabela Imagino essa mina lá de perna aberta Imagino essa mina me chamando a peça Falando que o Coralove é o dono da tcheca Falando que o Coralove é o dono da tcheca Essa mina é muito safada Eu sei que no final de tudo ela só quer vara Sei que no final de tudo só quer minha peça Ela quer ganhar presente, essa puta, essa peça Guri, sabe mesmo que eu tô contando a minha peça Eu tô louco, achacoalhando, eu tô com as trevas Então vou mais achacoalhando que eu tô com a minha peça Então vai novinha, achacoalhando, você fala mesmo Que eu sou dono da tcheca Coloca o PC mesmo Essa tcheca com o meu vô, então vamos pra longe Porque eu fiquei famoso pra ela tirar o passaporte Fala que faz tatuagem com o meu nome Fala que faz tatuagem com o meu vô No final ela sabe que eu sou um bruto Não ligo pra nada, não quero nem compromisso Coralove já veio, neguinho é sem juízo Montando malote, meu pescoço brilha muito Joia só maciço Coralove louco Guri, Coralove, neguinho astuto Guri, Coralove, tá contando muito Guri, Coralove, Mercedes, tem Porsche Tem dry, tem ice Tem muito maconha, parece no mar Porque nós gosta mesmo, a casa tá bonita A casa tá bem chique, nossos pais parou de trampar Por isso hoje nós tá trampando Por isso hoje nós tá lucrando E essa cadáter, eu estou bela Imagino essa mina lá de perna aberta Imagino essa mina me chamando a dessa Falando que o Coralove é o dono da tcheca Falando que o Coralove é o dono da tcheca Essa mina é muito safada Sei que no final de tudo ela só quer vara Sei que no final de tudo só quer minha peça Ela quer ganhar presente, essa puta, essa beca O Coralove é o dono da tcheca